de baixinha para baixinha 17 looks para ajudar você a fazer escolhas mais assertivas para se sentir mais confiante mais diva poderosa mais alongada eu não sei você lindona mas eu adoro esse efeito na minha silhueta no meu corpite no meu visual eu vou compartilhar aqui 17 segredinhos com você vamos lá Olá lindona eu sou Julia Lohr designer de moda e criadora do método moda sem firulas que foi feito para mulheres como você que também precisam ser mãe esposas empresários cuidar da carreira se dividir em mil compromissos e claro desejam se vestir bem de forma prática sem gastar dinheiro nas lojas sem perder horas e horas paradas na frente do armário se você quer saber tudo sobre esse universo lindona se inscreve agora no canal para você não perder nenhuma dica nova que tem muito vídeo novo bom chegando por aí você não vai dar essa essa bobeira né se inscreve agora no canal e eu tô começando aqui uma série de vídeos sobre os diferentes tipos tipos físicos o primeiro vai ser esse vídeo especial para baixinhas com 17 dicas 17 looks que vão te ajudar a se vestir de uma forma que você se sinta melhor mais confiante que a pessoa pode ser baixinha pode ter mais volume de ombro mais volume de quadril pode enfim ter o corpo ou coleta característica física tipo alta baixa diferente de tipo físico né do biotipo da desenho da silhueta são coisas diferentes então essas dicas aqui claro que eu vou apontar um detalhe ou outro sobre os diferentes biotipos e estilos de corpos mas ela serve para todo mundo todos os estilos de corpos todas as idades todas as mulheres que desejam se tornar uma diva poderosa e que ficam aí com receio na hora de se vestir por serem baixinhas e acabam evitando de usar as roupas certas que vão te ajudar para quem não sabe eu tenho 1,61m eu não sou tão baixinha assim mas eu sou baixinha tô aí na categoria baixinho mas essas dicas aqui são para mulheres que tem 1,50m 1,52m ou que são um pouquinho mais altas do que eu tá vamos juntas aí vamos juntas de mãos dadas de baixinho para baixinho eu vou te ajudar e muita atenção lindona nada que eu tô falando aqui que eu vou falar é um limitador mas apenas são apenas dicas para te ajudar a fazer melhores escolhas daqui para frente elas podem ser peças que vão ser assim um bom um bom investimento investimento certeiro um bom começo para você alcançar aí o seu visual desejado né de uma silhueta mais alongada falando de contas que quem é baixinha deseja aparecer o que menos baixinha no resultado total do look né deseja uma silhueta mais alongada então esse é o objetivo aqui desse vídeo se esse assunto não te interessa não tem problema nenhum tem mais um monte de vídeo aqui no canal se te interessa vamos juntas que esse vídeo é feito para você e lindona eu aposto que várias dicas que eu vou te dar aqui são relacionadas a peças que você tem paradas ali no seu armário que você vai ver que é simplesmente fazendo a combinação certa fazendo o ajustezinho na hora de usar você vai conseguir esse visual que você tanto quer a primeira dica é dê preferências para usar peças que são cintura média ou alta cintura média o que é aquela cintura no lugar certo ali na altura do umbigo ou um pouquinho acima tá essa cintura média ou peças que sejam cintura altas porque ela queira um efeito de deslocar a cintura para cima então parece que ela aumenta a perna ela queria efeito pernão tá então faz com que claro você pareça mais alto se você faz esse efeito de cintura alta com uma peça longa por exemplo uma calça comprida uma pantalona um vestido longo uma saia longa esse efeito ainda tem uma continuidade maior que vai até o pé tá claro que com peças curtas e midi também vai funcionar vai alongar sua celuleta de qualquer maneira só o fato de você tá colocando usando peça cintura alta se ela for longa ainda é um complemento sabe que vai desde a cintura que vai para cima até o final do pé aquela silhueta bem alongada se você já tem peças assim começa a usar né mostrando ela numa blusa para dentro né valorizando essa cintura mais alta mostrando ela ou então numa próxima compra o próximo bom investimento vai ser uma peça dessa maneira a dica número 2 é sobre os looks monocromáticos que são aqueles looks todos uma cor eles têm um super poder alongador de silhueta tipo mágica sabe botou o look monocromático ficou mais alto então essa é uma ótima ferramenta para você usar no seu dia a dia look todo da mesma cor e eu sei que se você não comprar na mesma loja a mesma coleção seus tecidos né são tecidos diferentes mas da mesma cor o fato de ser tecido diferente fica diferente tonalidade e não tem problema tá lindona o importante é que os tons sejam próximos e isso já vai criar o efeito de alongar essa silhueta e olha que linda essa foto aqui do look total black né todo preto com recorte vertical no ombro esse tipo de recorte vertical ele também tem um efeito alongador esse outro look sou eu estou usando aqui um look monocromático da coleção da loja essa pantaloné da loja uma peça exclusiva que da coleção que eu desenvolvo desenho aqui na minha marca própria né na minha linha combinando com a blusa musa da mesma da mesma tonalidade e olha que lindo que fica né quando você faz esse efeito monocromático a pantalona cintura alta longa até o pé tá vendo como esses detalhes vão em etapas criando eles vão se conectando e criando essa silhueta mais alongada você pode um dia tá só com a cintura mais alta e a blusa não é da mesma cor da parte de baixo tudo bem mas no outro dia você faz o monocromático e aí a cintura não era alta tudo bem mas no terceiro dia você consegue juntar as duas coisas é a cintura alta e o monocromático aí pô palmas nota mil ainda tem mais dica tá mas assim não precisa fazer tudo ao mesmo tempo é importante você fazer nossa construção e com o tempo se acostumando com as dicas colocando em prática testando gostando ou não né mas provavelmente você vai gostar eu acho que você vai gostar e você vai lapidando o seu olhar fazendo melhores escolhas e comprando as próximas peças de maneira mais adequada e assertiva dica número três são as blusas com gola em V elas tem o poder de alongar o nosso tronco elas fazem um recorte aqui profundo do decote alonga o tronco fica bonito se você não fizer não usar uma peça super decotada profunda né fica muito elegante então mede ali a profundidade do decote com ocasião com que você deseja né deseja mostrar transmitir se você tá usando blusas fechadas como essa que eu tô eu poderia estar aqui usando colares por cima né fazendo o formato do decote em V eu normalmente não gosto de usar colar gravando por causa do microfone fica em cima fica fazendo barulho às vezes eu uso o editor fica para morrer mas normalmente eu não uso eu evito por causa disso mas é uma ótima opção eu gosto muito de usar blusas com decote fechado e as correntinhas por cima elas alongam também fazem esse efeito de alongar a silhueta que também é proporcionada pelo decote em V tanto blusa como vestido tá o decote em V é uma dica aí para você escolher da qual maneira você vai usar né da melhor maneira dica quatro pantalona 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 lindona pantalona ela não achata a silhueta de pessoa nenhuma tá não baixinha altinha gordinha magrinha não tem isso todas as mulheres elas são beneficiadas pela pantalona por quê porque a pantalona ela tem um efeito alongador da silhueta ela tem ela cria uma linha vertical reta que alonga a silhueta ela você pode usar ela cintura alta comprida ela vai alongar ainda mais a sua silhueta tudo que eu já expliquei aqui assim a pantalona é uma peça incrível muito versátil que funciona para todos os estilos de corpos cai bem para todo mundo e tem esse poder mágico de trazer os centímetros a mais muita elegância e sofisticação para o nosso visual dica cinco escolha modelagens que sejam mais acenturadas claro ali na cintura média alto né as peças que são mais acenturadas vestidos blusas macacões né pensando aqui nos inteiros também as peças inteiras elas vão te ajudar nesse efeito da silhueta mais alongada desenhada com a cintura certa um efeito super alongador das pernas compridas aquelas pernas de bailarina então invista em peças com a cinturinha mais marcada e se você já tem muitos vestidos e peças amplas você pode usar um cinto ou uma faixa ou um lenço para fazer esse efeito e aproveitando aqui o gancho do cinto para entrar na dica seis sobre os cintos tá os cintos eles também tem essa possibilidade de ajudar a desenhar a silhueta né que a gente quer mas tem que ter muita atenção porque o cinto ele pode criar um contraste muito grande então a primeira coisa você que é baixinha cuidado com cintos largos os cintos muito largos vão achatar a sua silhueta vão fazer uma divisão muito larga no seu tronco então como é que é o cinto largo da baixinha é o nosso cinto médio nosso cinto é de cinco centímetros aquele tradicional tá de bom tamanho para gente é um cinto ótimo que não vai cortar a silhueta se você tá usando um cinto com uma cor diferente da roupa que tem um contraste grande o ideal é que você esteja com o look todo de uma cor monocromático e o cinto colorido tá para não criar muitas divisões se você vai usar um look com duas cores calça e blusa de cores diferentes se você quer alongar a perna você usa o cinto da cor da calça se você quer alongar o seu tronco você usa o cinto da cor da blusa você consegue com cinto dar um complemento uma continuidade visual para aquela peça looks todo preto com cinto monocromático fica sensacional e os cintos mais fininhos mais delicados vão ficar muito bons também uma calça jeans escura com cinto azul fica muito legal mas para que não tem cintos de várias cores você pode ir nos neutros né o caramelo nude o fend o preto o dourado esses são os mais neutros que você vai conseguir fazer várias combinações só fica atento a isso se você vai usar uma roupa estampada por exemplo com cinto é ideal que o cinto seja bem neutro ou da cor do fundo da estampa para não criar tanto esse contraste de divisão ali da silhueta quanto menos divisões pensa assim a gente é uma caneta né então aqui eu tenho sei lá o cabelo né com colar o look todo monocromático de uma cor e no final um sapato preto eu tô bem alongada mas eu tô aqui com o meu look toda poderosa com a botinha preta né era todo monocromático com a botinha preta aqui e aí eu vou e coloco uma saia ficou muito comprido uma saia aqui curta então agora eu tenho a parte de cima do meu tronco cabeça com cabelo a saia um pedacinho de canela e a bota olha quantas divisões eu criei na minha silhueta e criando esse monte de divisões a gente vai achatando então se você é muito alto quer aparecer mais baixo olha se você tem uma amiga assim né porque se você é muito alto você não tá assistindo esse vídeo se você é uma amiga assim você conta para ela quanto mais divisões ela colocar na silhueta dela mais baixa ela vai aparecer e se você quer aparecer mais alto você coloca menos divisões na sua silhueta para você ter efeito de ficar mais alongada então na escolha do cinto também evita aquele contraste de cor muito grande ou cinto muito largo dica sete cuidado para não ser engolida pela sua bolsa brincadeira gente lindona brincadeiras à parte mas assim a bolsa muito grande parece que está engolindo as baixinhas então cuidado com aquela mochila enorme aquela bolsa gigante porque assim pode até ser prática no sentido de colocar tudo ali dentro e foi mas ela não fica proporcional parece que você é mais baixinha ainda quer aparecer mais alto usa bolsa pequena quanto menor a bolsa maior você vai ficar igual a história aqui da caneta né botou um bolsão encolheu botou uma bolsinha pequenininha cresceu e eu sei que para o dia a dia é difícil às vezes a gente usar uma bolsa muito pequena eu te entendo então eu aconselho que você usa uma bolsa média bolsa média é a grande das baixinhas tá bom então sua bolsa média ali estruturadinha o menor tamanho que você conseguir para o seu dia a dia que fizer sentido para você vai ser a bolsa ideal e nos momentos de lazer no menos que for possível você usa as bolsinhas menores também sabe aquelas pequenininhas mesmo e tem mais uma vantagem daquela bolsinha pequenininha quando você usa ela tira-colo aquela tira no ombro né aquela tira ela cria uma linha vertical mais uma linha vertical alongador dessa silhueta então a bolsa tira-cola ela também ajuda a alongar a silhueta aí de nós baixinhas e a dica 8 é sobre os acessórios acessórios super podem ajudar já falei aqui que você pode usar por cima das blusas fechadas colares né que vão criar esse efeito alongador da sua silhueta mas também serve lenços encharpes tudo que criar essa linha vertical no centro do tronco vai te ajudar a alongar sua silhueta o colar não precisa ser super comprido não por exemplo só usar um cinto e o colar o colar muito comprido perto do cinto fica esquisito não se colocou cinto bota um colar médio é se não tá com cinto uma blusa mais solta mais ampla um colar bonito agora tá voltando a tendência dos colares com nozinho tipo gravatinha então você pode também usar peças dessa maneira que vão só favorecer dica 9 lindona como é que estão suas calças tem feito a barra delas ou elas estão lá arrastando barrendo o chão da rua espero que não a calça muito comprida ela fica suja no dia que chove ela mole fica feia aquela calça skinny mais justinha toda dobrada para dentro a barra embolada ali franzido fica feio então assim a gente é baixinha fazer o que né é isso aí mesmo e a gente vai viver dessa maneira e da melhor maneira possível até falando de conta esse baixinho não tem problema nenhum único problema que tem é não fazer a barra da calça a barra do vestido tá bom esse é o único problema então assim passa o ajuste da barra das suas peças para não encostar no chão para ficar na maneira maneira mais adequada para você tudo isso é importante de você estar atento agora também vai comprar uma calça que sei lá um vestido né que o desenho é na barra você vai ter que fazer a bainha vai cortar a barra adianta não adianta né então cuidado aí com as suas escolhas sabendo que você precisa fazer a barra das peças tá nada de não dá varrendo as duas por aí que não fica legal e se você ama estampa tá aí dica 10 para te ajudar você pode investir em peças que tem uma estampa vertical sabe uma linha vertical elas vão te ajudar nesse efeito alongador afinal de contas aqui o tempo inteiro falando em como criar linhas verticais no nosso silhueta certo então nada mais do que uma peça estampada assim que é a própria linha vertical aliás várias linhas verticais vai te ajudar muito nesse efeito alongador coloridas preto e branco só na blusa só na parte de baixo tanto faz elas têm esse impacto você vai poder escolher a melhor opção para você e as baixinhas pode usar peças mid lindona pode sim agora peça mid é como é que é peça mid aquela peça que ela acaba ali na mais ou menos na altura do tornozelo certo tem uma duas três tem alguns pontos aqui sobre a peça mid que eu preciso colocar para você primeiro deles é qual é o mid é o mid da manequim da loja lá da modelo de prova da loja que tem um metro e setenta e para a gente fica ali no tornozelo né no osso do tornozelo é o mid não o mid é uns quatro cinco dedos acima do tornozelo né ali é o mid então talvez você precisa fazer a barra nas suas peças mid pantacu um ursaia vestido tá observe porque o mid muito comprido ele dá uma achatada na silhueta o mid no lugar certo e mostra mais do tornozelo fica muito bacana fica muito bacana como sandálias de tira fina sandálias que tem uma cava mais aberta sapatos com a cava mais aberta que mostra o peito do pé sapatos cor nude né para não criar mais uma divisão lembra aqui do exemplo não cria mais uma divisão já tem um um mid um pedaço de canela um sapato grossão pesado vai achatar um sapato leve delicado tom da sua pele o nude é o tom da pele ele vai ajudar alongar e outra coisa para usar mid usa as dicas que eu já te falei então usa com cintura mais alta de preferência o look monocromático se não for o look monocromático com colar alongador da silhueta vai juntando as dicas essa é uma peça que ela tende a achatar a silhueta claro que você pode usar mas você faz aí uma compensação acrescentando as outras dicas que eu já tirei sobre alongar a silhueta eu particularmente amo peça midi saia midi vestido midi são os meus favoritos até porque normalmente não preciso fazer a barra eu tenho uma altura ali que o midi fica legal para mim então o longo já tem que fazer a barra tipo quilômetros de barra então eu vou no midi muitas vezes porque ele já fica ali certinho no comprimento e olha eu tô falando tudo isso porque eu sei que é sofrido né toda peça tem que fazer a barra inclusive aqui na Aloha pantalona que eu criei aqui na coleção da Aloha são peças exclusivas da minha coleção eu criei duas alturas de pantalona por isso tem de mulheres baixas e charmosas e de mulheres altas e poderosas não tem uma que é mais curta e uma que é mais longa né porque assim nada mais melhor do que você vestir uma peça que já tá boa para você gente essa sensação é maravilhosa e peça curta baixinha pode usar peça curta claro que pode também inclusive as peças curtas por serem curtas elas acabam criando o efeito de alongar as pernas também e tá aí uma oportunidade para você usar suas sandálias mais pesadas né que cubram mais o peito do pé ou com botinha se você botar um mid com a botinha vai achatar se você botar uma peça curta com a botinha você continua ali com o pernão então as peças curtas elas ajudam assim as baixinhas favorece é uma boa alternativa você fica até mais livre com um sapato claro usou um sapato mais delicado cor nude vai alongar ainda mais essa perna mas você já tem outros sapatos mais pesados tá aí uma boa chance de você usar dica número treze talvez você nunca tenha pensado hein penteados alongadores já pensou nisso tanto um topetinho sabe prender a sua parte da frente fazer um topetinho um topetinho mais alto um coque mais alto um coque com lenço todo tipo de penteado que você consiga fazer seu cabelo subir fazer né maior você tá ganhando aí uns centímetros extras também além de um toque diferente no seu visual você tem aquele básico de sempre cabelo solto e não importa seu tipo difícil é mais liso ondulado cacheado todos os tipos difíceis são favorecidos aí quando a gente faz um penteado diferente né aí você já sabe baixinhas qualquer topetinho ajuda né dica quatorze blusa gola alta seja no inverno as blusas né mais quentes ou no verão as blusas sem manga golinha alta sempre vai favorecer porque ela alonga aqui o nosso tronco indo até um pouquinho aqui para cima no pescoço né do mesmo jeito que a blusa gola em V ela alonga no decote na profundidade o decote a blusa gola alta ela alonga porque ela continua aqui o efeito até o pescoço ou super alta né mas no inverno com dobra ou só um pouquinho no verão ela sempre vai ajudar se você juntar o efeito alongador da blusa gola alta com uma pantalona pronto tá aí de novo uma mulher super alta mulherão altão é apenas no truque ali no segredinho um efeito visual e claro você pode usar os colares por cima né para reforçar aquele efeito alongador então você tem os dois você tem a blusa que vai até mais em cima o efeito do decote ver alongador com o colar uma coisa vai sobrepondo vai somando a outra né elas vão as dicas vão se somando no efeito total no efeito final do seu look a dica número 15 é pensando aí no inverno que é o momento ideal para você alongar a perna juntando a cor da minha calça com a cor da sua bota então o momento que você pode usar peças mais curtas ou vestidos ou o que você quiser como a minha calça e você usa a bota da cor da minha calça minha calça preta a bota preta isso o creme é feito alongador super potente se a bota for bico fino ainda mais ainda que vai até o final ali a silhueta também faz um pernão incrível a dica 16 é sempre que possível use salto alto eu sei que nem todas as mulheres gostam ou podem usar salto alto eu mesma não uso sempre meu salto alto meus saltos né e eles normalmente ficam mais ali paradinhos eu gosto mas não uso no meu dia a dia mas eu faço as outras dicas alongadoras da silhueta mas o salto alto é óbvio que ele vai deixar você mais alto essa dica mais óbvia mas ele tem também um segredinho ali ele dá uma ajudada na na postura né a gente acaba que fica mais ereta mais correta isso também ajuda a crescer que aquela postura que você fica assim ela diminui postura que você fica certinho já ajuda né fora que a sua coluna agradece às vezes um salto pequenininho que seja dois três cinco centímetros também já ajuda nesse todo né tanto na altura do salto como na sua postura e uma outra dica legal para sapatos são os bicos sapatos de bico fino né quando ele faz aquele bico fino que continua ali o seu pé é diferente do bico redondo que acaba logo o bico fino ele alonga então ele também queria se esse potencial alongador pode ser sandália com bico fino bota escarpão sapatilha molho que for o bico fino ele traz uma imagem mais de poder e também ajuda a alongar o nosso pé né não continua aquele visual o pé não acaba logo ele continua e dica 17 é para te ajudar a lembrar de fazer pequenos ajustes no seu dia a dia que são as técnicas de styling né que são aquelas edições de look aqueles aquelas palavrinhas complicadas que nada mais é do que você ajustar a sua roupa para você lembra que eu falei do comprimento da saia midi que pode estar muito comprida talvez a sua a sua calça ali né de boquinha reta também seja muito comprida você pode dar uma dobradinha a mais fazer mais uma dobra né aquela calça roxar também que é mais retinha mais sequinha além de mudar o visual da peça né da carinha dela quando você dobra a barra você possivelmente vai estar ajustando para melhor altura para você mostrar um pouco mais do tornozelo alonga a perna tá quando você mostra a calça acaba muito perto do tornozelo ela dá uma encurtada mais para cima ela dá uma alongada olha só essas imagens que diferença e é claro se você juntar isso com o sapato com o tom da pele o sapato de bico fechado a senhora de tira fino o sapato de bico fino gente tudo isso vai reforçando aumentando esse efeito visual e tudo 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 na moda é regra de compensação então quando a gente cria proporções da silhueta quando a gente quer reforçar esse efeito de parecer mais alto você pode usar o que você quiser lindona peça que você quiser agora lembra que se você escolher uma peça que diminui um pouco a silhueta você vai fazer ainda mais esforço nos outros itens nos outros segredinhos que são alongadores da silhueta para equilibrar tudo é regra de compensação agora você já sabe muitas dicas que você vai conseguir colocá-las em prática da melhor maneira para você eu tenho certeza eu quero que você deixe aqui um comentário me contando qual vai ser a primeira dica que você vai colocar em prática para esse efeito alongador né porque provavelmente a dica que você mais gostou ou a dica que você nunca tinha preparado para pensar e tá moleza para fazer me conta aqui no comentário qual é a primeira dica que você vai colocar em prática eu quero muito saber e claro se você conheceu uma dica nova me conta também me conta que vamos compartilhar nós baixinhas agradecemos também a sua participação aqui nas dicas tá bom lindona eu te vejo no próximo vídeo eu tô lá te esperando hein vem aqui me assistir no próximo vídeo que eu tô te esperando lá tô de olho em você eu tô te esperando lá tô de olho em você